Com as camisas listradas em vertical, a seleção estava alinhada de um lado, deve passar para o outro Agora está tudo certo, o Neymar vem puxando a fila, porque volta a ser capitãs e tantes Agora vamos ao hino nacional do Brasil Direito de ataque, o Almirão, marcação brasileira colocada, o Marcelo Ele com o Neymar, olha só, primeira tabelinha ali cheia de estilo, o Neymar deu um drible Chega para dividir com tudo ali na marcação, o Valdez Olha aí, lá atrás a falta, a pegada em cima do Neymar O Alagoaio já chegou arrepiando ali, para cima do 10 brasileiro Falta do Fufas, né? Renato Augusto, tenta a tabelinha com o Neymar, opa, tirou, né? Levantaram outra vez o Neymar O pessoal do Brasil já vai para cima e já sai cartão amarelo para o Valdez Alisa número 5, ali o lateral direito E foi sem dó nem piedade, né? Quatro minutos e a segunda pegada em cima do Neymar No primeiro cartão amarelo do Valdez E o Arce, Milton, falava ontem na entrevista coletiva que não ia fazer marcação especial em cima do Neymar Mas marcação por setor Mas que quando o Neymar tivesse a bola, era para chegar Chegou Vem o Neymar, bateu direto para o meio da grande área Firmino Neymar, ali pelo meio tentando criar jogada Passou por dois Foi para o chão É falta em cima dele Agora foi o Pérez Está aberta a temporada de caça ao Neymar Pegada em cima do Camisa 10 do Brasil Dessa vez foi o Pérez Jogadores, lá vem o Neymar Saiu o tiro direto Braço para o goleiro, né? Repare como o goleiro até antecipa um pouquinho Para não deixar a bola ficar no chão E a barreira saiu, né? Simplesmente deixaram o Neymar batendo Agora o Neymar para tentar puxar em velocidade o Brasil Vai fugindo ali da caçada que vão fazendo os paraguaios Tocou, passou pela bola o Paulinho Do Neymar para o Felipe Coutinho Ciga na pelota Foi na bola E o Neymar tenta sair no meio de dois Toca para o filho a bola de um lado para o outro Agora Neymar Coutinho E aí o Neymar Chegaria para Receber a bola de volta Recebeu uma trombada ali do Rojas Foi para o chão Mais uma falta em cima do Neymar Estou achando que o O Tite Partiu o Neymar Saiu a bola na barreira Volta para o Neymar Marcado ali pelo Pérez Tentou o drible Foi para o chão Outra falta em cima dele Assim vamos até perder a conta Não sei nem que número que nós voltamos Seria a quarta em cima do Neymar Talvez só nessa partida O Data Noriega está falando em cinco aqui O Noriega está Vem a cobrança do Neymar Ele bateu Na segunda Atrava o goleirão Antony Pela bola Toca ali para o Neymar Agora chega no Neymar Ele para na frente da marcação do Pérez Ixi Chamou para dançar Trouxe para a perna à direita Sai o cruzamento na área Lembrando que no primeiro turno O jogo lá em Assunção Dia 29 de março do ano passado Houve empate de 2 a 2 Brasil toca a bola Agora tentativa do lançamento Para o Neymar Bandeira já deu o impedimento Ele ia fazer um golaço Ele já estava dando o chapéu no goleiro Matando no peito De Neymar E estava Você está vendo aí Que na hora que a bola parte Ele já está à frente Da linha defensiva O seu plano em campo Com fotos de crianças desaparecidas E aí o Cafu teve o nome gritado Assim que surgiu O único homem no planeta A disputar três finais De Copa do Mundo Consecutivamente O capitão da conquista Do Penta campeonato A Silva não dominou Paulinho foi mais esperto Neymar tenta arrancar Evita ali a primeira marcação Trouxe por dentro Às 7h15 da noite No horário de Brasília Tem Cristiúma e Figueiredo Olha o Brasil Olha o Neymar aí roubando bola Arranca em direção A grande área Fez a finta Lindo lance Foi para a área O juiz dá pênalti O peruano continua Veja aí o Neymar Arrancando para cima Da marcação Com uma bola Que ele roubou Aqui na intermediária Olha o drible Que ele dá no Paulo da Silva E aí a chegada Na cobertura ali Do Rojas Veja de novo Balançou Paulo da Silva ficou Aí chegou Rojas E aí Maurício Narié Essa visão Pela visão do árbitro Se eu estou no lugar do juiz E pela visão que eu tenho Aqui na Carbinha Está autorizado O camisa 10 Da seleção brasileira Paradinha Perna direita Batida Defendeu o goleiro Neymar no rebote Tira Zaga Paraguai Neymar Neymar Se preparava para Mandar de perna esquerda Repare Chega por trás Ali Foi para lá Foi para cá E perdeu a bola E aí Neymar Já parte de novo Para cima da marcação Romero vai perseguindo Valdez está na sobra Neymar deu um drible Humilhante Trouxe para a perna direita Rolou lá para o outro lado Olha a chegada do Fagner Em direção ao Neymar Fez o corte ali Valdez Neymar domina Prende Faz um corte bonito Ali para cima do Rojas Chama a falta O Juiz diz que não foi nada Fora da bola O Neymar reclamou De uma agressão É no chão Está dizendo que Está levando a mão Ele está sentindo a mão Me parece Talvez tenha sido pisado Ali pelo Domingues Madre noz Ombra Vamos ver de novo o lance Neymar Espera Aí ele sofre O que teria sido falta Que o Juiz não dá Agora na chegada do Domingues Quando ele está caído Aparentemente É que acontece o problema Claramente É um toque Que tira o pé de apoio Do Neymar ali E aí Nesse momento O Neymar reclama Da mão A gente não tem exatamente O momento Olha o toque Para o Neymar Rapaz O Rojas ia passando Para não perder a viagem Para o Rojas Paulinho Neymar Bota na frente Acelera o jogo O Willian acompanha por dentro Tem o Diego Souza passando Neymar tentou chegar no fundo Tirou o primeiro Divide o Verão A bola ainda com o Neymar Ninguém tira a bola dele Rolou para o Paulinho Cabe o tiro Chegou atropelando O Rojas Para fazer o co Na mão na mão É muito forte Aliás Se você conhece Bem o Miranda Trabalhou com ele Ele é um jogador Que a gente quase não percebe Ele em cama Mas ele quase não erra Olha o Neymar arrancando Grande jogada Aqui pelo lado esquerdo Pedalou Foi para a Duna Grande Passou Tentou por cobertura A bola desviou Gol Para bater ele ia tocar lá no cantinho A bola desviou no meio do caminho Matou completamente o goleiro Antunes Silva Olha onde ele pega a bola No campo do Brasil Dá o primeiro drible Arranca em velocidade Vai para cima da marcação Quando ele bate para buscar o cantinho esquerdo do goleiro A bola desvia no meio do caminho E cai no outro lado Matando o goleirão O Brasil amplia Não saiu de pênalti Saiu nesta arrancada de Neymar Em direção ao gol Dois para o Brasil Zero para o Paraguai Noriega Morici Impressionante o que aconteceu no gol do Felipe Coutinho A mesma coisa O Neymar resolve sozinho dar uma arrancada